Ô, professora Helena, falando em ficar confuso, cadê a Maria Joaquina? A luvinha dela tá aqui. A culpa é toda de vocês. Vocês atrapalharam o show da Maria Joaquina e agora ela sumiu. Coitada. Minha maquiagem deve estar toda borrada agora. Você tá linda, Maria Joaquina. Cirilo, fica quieto que eu não te perguntei nada. Vê se me esquece, garoto. Pessoal, vamos nos concentrar. A Maria Joaquina ainda tá presa. Vamos, vamos. Seu Gonzales, eu só queria saber uma coisa. A Maria Joaquina tá bem? Tem um amiguinho perguntando se você está bem. É o Cirilo? Sim, sou eu mesmo, Cirilo Rivera. Fala pra ele me esquecer. Ela tá ótima. Professor Helena, vem cá. Eu podia jurar que eu ouvi a voz da Maria Joaquina pedindo socorro. E quanto a você, Cirilo Rivera? É, tô, Maria Joaquina. Eu prometo que vou te esquecer. Não pense nisso, nem se atreva. Você é o melhor amigo que alguém pode desejar. Se eu puder ter você sempre por perto... Maria Joaquina, você é demais. É.